Beija minha boca, você vem com a língua louca Mesmo sem tirar a roupa, não vai mais querer parar Me fala a hora de ir, que eu vou correndo pra ir Eu tô precisando te encontrar Você sabe como fazer, eu tô viciado em você Hoje não tem hora pra acabar Explora com tua boca, que a gente se envolva Teu calor me aquece e me faz querer beber demais Então vem comigo, mais somos amigos Hoje a noite é nossa, não vale se apaixonar Beija minha boca, você vem com a língua louca Mesmo sem tirar a roupa, não vai mais querer parar Então vem comigo, sem ligar pro prejuízo Deixa em casa, é teu juízo Hoje a gente vai se amar Teu corpo é quente, me excita, me faz eleirar Não para agora que eu tô chegando quase lá Já dizia que é arte, não pode tocar Vem cá, eu deixo se botar, se o rolo engolar O game é louco, aconselho ir até o final Não trapaceia, nesse jogo eu fiz um manual Cê tá de boca aberta, que o buchinho entrega Vê se não se apega, se não vai chorar Sou um bom menino, odeio joguinhos E rite do teu lado, quer ver se abragar Você vem com a língua louca Mesmo sem tirar a roupa, não vai mais querer parar Não vem comigo, sem ligar pro prejuízo Deixa em casa, é teu juízo Hoje a gente vai se amar Não vem comigo, sem ligar pro prejuízo Deixa em casa, é teu juízo Hoje a gente vai se amar